Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Esse é o DJ Kai original, porra O moleque que comanda a nova geração DJ Dex, hein, solta a putaria, porra Não existe amor em SP, sou sexy, prazer, dinheiro e mais nada A capital das notas onde eu faço chover, elas alavantei quando fuma da placa Essa é de raça, cê pode subir até quem tá aqui pra fazer a rua Tira o exala, cê sabe, é o verde indireto da Columbus, traiu, virou base Aventura, maturna, caspo, tá que vem, tá interessado em tu, então só o resumo Eu já sei, ela já vem se entra, que o fim vai ser bala Aventura, maturna, caspo, tá que vem, tá interessado em tu, então só o resumo Eu já sei, ela já vem se entra, que o fim vai ser bala Não existe amor em SP, sou sexy, prazer, dinheiro e mais nada A capital das notas onde eu faço chover, elas alavantei quando fuma da placa Essa é de raça, cê pode subir até quem tá aqui pra fazer a rua Tira o exala, cê sabe, é o verde indireto da Columbus, traiu, virou base Esse é o DJ Kai original, porra O moleque que comanda a nova geração D-d-d-d-d-dj-dex, Henrique, solta a putaria, porra Passadão pela babela de tag que as puta se amarra Quer montar com a colega, dá uma volta na quebrada Mas antes vou fazer um pedido e tu não fica canhado Só montar se for desmontar pra sentar, não fica com raiva Passadão pela babela de tag que as puta se amarra Quer montar com a colega, dá uma volta na quebrada Mas antes vou fazer um pedido e tu não fica canhado Só montar se for desmontar pra sentar, não fica com raiva Esse é o DJ Kai original, porra J-J-J-J-J-Tex